O Nova Iguaçu chegou na final do Campeonato Carioca, com muitos jogadores formados na casa. Até onde vai esse Nova Iguaçu no Campeonato Carioca pra você, Álvaro? Cara, eu acho que chegou no limite, né? Tomara que... A gente quer que ganhe, né? Mas a gente acha que é difícil. Mas o Jânio, cara, aí é até bom você comentar, eu finalizar sobre isso, cara. Que é pouco falado sobre o trabalho dos clubes de menor expressão, cara. Principalmente no Rio de Janeiro. Primeiro que é uma coisa custosa. É uma coisa que, além de dinheiro, você tem que perder muito tempo. E o Jânio foi um cara revolucionário nesse aspecto. É um cara que, primeiramente, ele, o Andrezinho, o Jorge, são três amigos, eles começaram de baixo pra cima. Então eles pensaram primeiro num projeto de formação pra depois pensar no profissional. E o que tá tendo resultado hoje no profissional é resultado dos trabalhos dele de base. porque hoje é a base que sustenta o profissional. E é isso que tem que ser pautado pra mim em todos os clubes. Nos pequenos, então, com certeza, mas em todos os clubes. O que sustenta o trabalho do Jânio hoje, do Volta Redonda, é a base. É o dinheiro que ele faz na base e é o trabalho que ele faz na base. Hoje tu vai pegar o Jânio e ele deve ter 150 jogadores espalhados no Brasil. E tu pega o time do Jânio hoje, tu tem no mínimo 50% do time formado na base do Nova Iguaçu. Isso te traz uma segurança e uma certeza que aqueles caras, primeiro, ele viveu todas as experiências com aqueles meninos. Então ele já entende que esses garotos performaram num certo nível. ele agrega com alguns jogadores experientes de outros mercados. E a base em si fica só os times dele de molecada. Então isso dá sustentação pra ele. E eu sabia que essa hora ia chegar no Nova Iguaçu, assim como chegou no Volta Redonda. E quem fizer esse trabalho vai chegar, não adianta. Só que é um trabalho que é um trabalho de formiguinha. que quase ninguém faz, porque é caro. E as pessoas querem o imediatismo. Eu encho o saco lá do João Paulo do Boa Vista, cara, pra gente fazer a base, irmão. E ele, com a base que é terceirizada, por uma empresa até, que é do Maurício, o cara parceiro, a gente tem 40, 50 jogadores do Boa Vista espalhados no Brasil. Imagina se fosse um trabalho que fosse tocado pela gente, entendeu? E, cara, isso, na verdade, JP, eu não tô falando dos pequenos, eu não tô falando de geral. Você pega o Fluminense e o Flamengo, eles estão cada vez mais reinvestindo em infraestrutura, em trabalho de base. Porque ele tá tendo performance e tá tendo retorno financeiro. O Flamengo hoje, nego diz quem não, mas é sustentado pelo que ele fez de dinheiro da base. O Fluminense também. Enquanto os clubes não entenderem isso, que esse processo de base tem cada vez mais, tem investimento. E a gente tem uma matéria-prima absurda, que é a matéria-prima brasileira, né? Que é jogador saindo de tudo quanto é lugar. Machada, Nordeste, Sul do país. Se eles entenderem isso, cara, a gente volta rapidamente a um cenário mundial de liderança em tudo, em seleção. Financeiramente é muito mais difícil o que a gente sabe. Mas em relação a... Esportivamente. Então, assim, a gente... Eu mandei mensagem pro Jânio e pro Andrezinho, agradeci, porque isso é importante não só pra eles, não, é pra mim e pra toda a classe, entendeu? Mais segmentos que se abrem, mais investimentos que se entram, ainda mais com a chegada dessas safes, né, cara? Você acha que a safe quer vir pra cá pra quê? Pra fomentar o futebol ou pra ganhar dinheiro? Só que você ganha dinheiro também tendo performance. Você tendo resultado, automaticamente você tá valorizando o seu ativo. Entendeu? E é o que eles querem. É mais barato investir no Brasil, tem mais matéria-prima e é mais fácil de se fazer. Então, na hora que todo mundo perceber, cara, eu acho que a gente volta a ter um norte aí em relação à produção de base. Ih, acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas, pelo visto, tão expulsando. Então, vai, me ajuda aí! Tchau, tchau!